Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Ela sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber Fica de costa, fica empepada, fica delícia, fica delícia, vai safada Figa de costa, fica de costa, Figa de Pinada, Figa de Pinada Figa Delícia, Figa delícia Coisa, vada! Enche o copo pra ela, ela sabe beber Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Ela sabe beber, ela sabe beber Ela sabe mais, e enche o copo pra ela, que ela sabe beber Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Ela sabe beber, que ela sabe beber Ela sai foguinho do paredão, porta pra descer Bora Matheus, o clube do Raquete e Guadu Júlio Neto, o bote e Guadu Bora meu parceiro, Marto e Serumo E enche o copo pra ela, que ela sabe beber Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Miga de costa, Miga Pilata, ela fica delícia Vai, safada! Miga de costa, Miga Pilata, ela fica delícia Miga de costa, Miga Pilata, ela fica delícia Vai, safada! Miga de costa, Miga Pilata, um almoço E esse o copo pra ela, que ela sabe, e esse o copo pra ela Ela sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber É o lecinho, beberam, hein, já cá Júnior, curte-me, já Papai do amor, estourou, Júnior Bola, Fabiçu, estourou É o patrão de Edil Silva Essa aí, essa aí é sucesso, essa aí é sucesso Deguinho Ai, meu patrão, seja um cerudo, cueca Toca, bezerrão É nóis, é nóis, é nóis Puxa, metano Bora, nega do Esmer, pro Nil do Corcurioso Hoje é dia de bebê Hoje é dia de bebê Bora, meu parceiro Ezo Eita, meu parceiro Tessinho Essa é pra você, meu filho Põe aqui, ó Lão de Cedias Lão de Cedias Eu já liguei pra Paula Eu já liguei pra Ana Jovei a Renatinha Jovei a Mariana Meu paredão já tá ligado e já tá regulado Eu já liguei pra Paula Eu já liguei pra Ana Jovei a Renatinha Jovei a Mariana Davi, a Bruna, a Marquesina e a Sabrina Meu paredão já tá regulado Vai, vai, vai Eu disse ê Foi dia de bebê Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Cachaço, whisky e jantô, que isso é pão, esse é muito bom Cachaço, whisky e redimbo, e no barril, isso é Eu já liguei pra Paula, eu já liguei pra Ana Já vem a Renatinha, também a Mariana, Davina, Bruna, Marquesina e a Sabrina Sá Meu paredão já tá ligado e já tá regulado Eu já liguei pra Paula, eu já liguei pra Ana Já vem a Renatinha, também a Mariana, Davina, Bruna, Marquesina e a Sabrina Que isso é pão, ei, que estourou Eu disse ei, e hoje é dia de beber Oi, rei que é saudado Cachaço, whisky e jantô E tome, 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 seja uma que é bom Cachaço, whisky e redimbo, e no final do show É todo mundo no chasa, cachaça, cachaça É, é bom, é bom, é bom, é bom Cachaço, whisky e redimbo, e no final da noite eu quero ver Tô, 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 tô Até o João da Turquimira vai ficar do hoje aqui no Barrio Oeste Ó, tá o seu quente, bota lá, esse foi Bora coca-cola, João Busca, pô, do cor Cê, roubo, cueca Ô, Magadinho, de sorte no Brasil Filtro, traçado, diz E o Nilce, D.N. e Joacê do Morte Essa aqui, Sérgio, escutou e gostou E eu vou botar mais um pedacinho Puxa aí, Igor Pra aquelas mulher que é doida pra ir embora Fica só fingindo a saideira, Sérgio Pizerrão Porque ela quer É o lito, é o lito, é o lito Ela não para de pedir a saideira Ela não para de pedir a saideira É o absurdo que essa mina faz com a gente Começar na quinta, pra segunda-feira Não fica feita Não tem ressaca, não senti dor de cabeça E se fosse por ela, ela começava a feita Só que a mãe dela É o namorado dela Sabe quem é? É o lito, é o lito, é o lito Para de pedir a saideira Não para de pedir a saideira É o absurdo que essa mina faz com a gente Começar na quinta Para segunda-feira Não fica feita Não tem ressaca, não senti dor de cabeça E se fosse por ela, ela começava a feita Só que a mãe dela É o namorado dela Sabe quem é? É o lito, é o lito, é o lito Puxa a metade A gente vai de 5 a peça Ela não para de pedir a saideira Ela não para de pedir a saideira É o absurdo que essa mina faz com a gente Que começa na quinta, para segunda-feira Não fica feita, não tem ressaca, não senti dor de cabeça Que fosse por ela, ela começa na quinta E se fosse por ela, ela começa na quinta Não fica feita, não tem ressaca, não senti dor de cabeça E se fosse por ela, ela começa na quinta Começa na terra Já quem amou naela Ela é Aí Sabe quem é? É o lito, é o lito, é o lito Puxa, vai Foto do Bocerola, sua música pro do Pum Juninho, CD de Jorge Abra aí, gravações Adão, CD Eita, porração Paredão de tsunami Paredinho, papai, chegou Paredão do Galinha Vai Isso é o Gordinho, o Chefão Estourou aqui o Chefão E aqui o Silva Vai A sua e ce ceia senta no colinho do rei A sua e ce ceia senta no colinho do rei Senta, 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 senta Puxa o Bocerola, aguenta Puxa o Bocerola, aguenta Agora meu parceiro é Paredão, palha nesse João Paulo do Paredão, palha no Junho do Paredão Estourou Para saber a coisa que é a sua e rainha Onde cedias Comprei uma passagem Só pra bater perna E fui tirar uma dúvida Lá na Inglaterra O meu favor falou E eu duvidei Mas quando eu pisei no Reino Unido Eu convidei Vai A sua e ce ceia senta no colinho do rei A sua e ce ceia senta no colinho do rei Senta, 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 senta Puxa o Bocerola, aguenta Puxa o Bocerola, aguenta Senta, senta, senta Puxa o Bocerola, aguenta Puxa o Bocerola, aguenta Sucesso Paredão, roncete do Paredão Cachorrão do Paredão Paredão do Hulk Paisajou E mesmo vendo tudo Puxa na Zarabia Acabar com a dúvida Que me perturbava Quando eu cheguei E eu me deparei Com aquela cena Só vai e acreditei Pedro A sua e ce ceia senta no colinho do pé A sua e ce ceia senta no colinho do rei Senta, senta, senta Puxa o Bocerola, aguenta Puxa o Bocerola, aguenta A sua e ceia senta no colinho do rei A sua e ceia senta no colinho do rei Senta, 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 senta Puxa o Bocerola, aguenta Puxa o Bocerola, aguenta Puxa o Bocerola, aguenta E aqui o cima, meu compositor Estou de novo Piserrão Seja o Cero, robo, cueca Repressa o Bocerola, aguenta A sua e ceia senta no colinho do rei A sua e ceia senta no colinho do rei Senta, 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 senta Puxa o Bocerola, aguenta Puxa o Bocerola, aguenta Vai namorar comigo sim Vai comigo, a luz hoje não tem Sim, pra você vai casar também O punhão de bem Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Bora, barcar o rumo das câmeras Load CD, flex CD Valeu, pois pensou Carreta o Bocerola, ei Load CDs Oi, tudo bem Eu vou te ver A gente ficou o coração Gostou, não dá pra esquecer Sua receita Só tem que falar Tua vida em você Se você não fizer Eu tenho que ficar Eu ia acabar Com essa sua Doutinha de balada E dá outro gosto Essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo A nós dois não tem Te reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo A nós dois não tem Te reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Essa é a cara do meu patrão E dá outro gosto E dá outro gosto Essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo A nós dois não tem Te reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo A nós dois não tem Te reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Coração é meu Meu é seu também Meu é seu também Vai namorar comigo sim Caís do design meu preferido Bora Patrick Moral de São Paulo Paredão dos primos Renato e independência Que alguém é papai Bora Camelinho Foguinho Paredão Hotdome do PT Iago Farras Vai Vai Para não do gás Vai dá pra descer A academia transforme Olha esse estilo fecho Vai LONDE SEBIAS A revê tava lotada A galera desanimada Todo mundo sem beber Não tava curtindo nada Quando o dia de ver o play O sul do sino tocou Estou no ritmo e a galera grifou Vai o gás Vai o gás Olha o gás Olha o gás Tu não curte-me A revê tava lotada A galera desanimada Todo mundo sem beber Não tava curtindo nada Quando o dia de ver o play O sul do sino tocou Estou no ritmo e foi, foi Gás Olha o gás Me encerrou Olha o gás Me encerrou Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Bota esse vovô pra dançar, Becerrão Sejão, Gordinho chegou de frente Veio o parceiro Humberto Sul Bora Marquinhos do Paredão E Sandro Rota Brasil Essa aqui é pros Gordinho Essa é a cara do Sejão, Becerrão Eu não nasci pra sempre, eu não nasci pra sempre Vem esse suco pra mim, é levantar com a mão de piscos Eu não nasci pra sempre, eu não nasci pra sempre Vem esse suco pra mim, é levantar com a mão de whisky Pra que ceder? Flow de cedês Rafael cedê, China cedê Flow de cedês Eu juro que até tentei, cheguei a perder os que Sul do reto é meu inimigo Não, não aguentei pra cação Vinte semanas churrasco, repitei a caixa, não tem condições Joguei cola, batata doce e um pote de whey protein Eu dei, eu dei, eu dei Paguei doze adiantado, fui doze mesmo só troçado E o resto faltei, faltei Sejão! E essa barriguinha sexual, você pode conquistar Eu não nasci pra sempre, eu não nasci pra sempre Se subou pra mim, gira cedê! Não nasci pra sempre, eu não nasci pra sempre E esse suco pra mim, droga o Jorge Eu não nasci pra sempre, eu não nasci pra sempre E esse suco pra sempre, eu não nasci pra sempre E esse suco pra mim, vai mudar o da ágia Mudar certamente, pela dependência Calvinha papai, Iago farra Trebendo no paredão Eu juro que até detei Cheguei a perder os quilos, o que o rei é meu inimigo Não, dorme tem vivação Vinte semanas churrasco, bebida cachaça, não tem condições Joguei cola, batata doce e um pote de whey protein Eu dei, eu dei, eu dei Paguei doze adiantado Fui dois vezes só passando E o rei, voltei, voltei E essa barriguinha sensual, você pode Eu não nasci pra sempre, eu não nasci pra sempre E esse suco pra mim, é levantar copo Eu não nasci pra sempre, eu não nasci pra sempre E esse suco pra mim, é levantar copo Eu não nasci em junho, corte vida, vai, vai, vai E esse suco pra mim, é bezerrão, bezerrão Não nasceu pra ser pit A gente aqui só levanta um copo de uísque Edson Garrião, meu parceiro Paredão, Magalo Dói, surgir de que já dá Boteco do palo, fora Runei Caiu cabeçando, também dá comigo no corrom Que lindo paredão É cachacismo, filerismo, severismo Todo mundo querendo saber o que que é isso Fora meu patrão louro do Marquês e padriano do Parque União Fui o CD, a galera do Rio de Janeiro Lundicenias Meu povo passou por pai, passou pra mim Tudo começou, mas cinco tais de antitira e coisa Pega todo mundo que anda comigo É de meu emprego por causa do uísque Todo mundo querendo saber o que que é isso Estou no meu carro por causa do uísque Cadão estourado Eita menino Todo mundo querendo Minha mãe preocupada se eu for melhorar Quem disse que eu quero melhorar É cachacismo, filerismo, severoísmo Todo mundo querendo saber o que que é isso É cachacismo, filerismo, severoísmo Todo mundo querendo Não tô caminhando Meu patrão sai, eu sei como cueca Vem presa, logo, gore Xó, 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 xí Loco, xó, xí Lace, gê, berrinho, xí Meu povo passou por pai, passou pra mim Tudo começou, mas cinco tais de antitira e coisa Pega todo mundo que anda comigo É de meu emprego por causa do uísque A namorada por causa do uísque Fora de casa Todo mundo querendo saber o que que é isso Deixaram o carro por causa do uísque É tão estourado por causa do uísque Coisas da advocacia Uai, uai Minha mãe preocupada se eu vou melhorar Quem disse que eu quero melhorar É cachacismo, filerismo, severoísmo Todo mundo querendo saber Uai É cachacismo, filerismo, severoísmo O bezerrão já quer saber o que que é isso É cachacismo, filerismo, severoísmo Júnior, curte mídia Ei Uuuu Bora, seu rio, a publicidade Bota pra descer Bora, que é o rio Céu, é mordinho, xespão Só diferente, subingado Bora, toca forró pra esse povo Vão dançar Pra tocar nos faredão Sejão, de serrão Desse jeito o povo dança Vai Bota bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o roqueiro quer correr Quer correr Quer correr E rio, puxa o vóli Pra galera balançar Até o dia clarear Tô me empurrou no meio do mundo E aqui no paredão Paredão, neném mortos Vão cedo, paredão, paredão, musulman Olha aqui um litro de uísque Eu tô trazendo É de caixa Descendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar com desvoteiro Meu paredão ligado Hoje é a barra do vaqueiro Um litro de uísque Vê se traz É de caixa Descendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar com desvoteiro Meu paredão ligado Hoje é a barra do vaqueiro Saudado! Vai! Vai! Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cena no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr E quer E bota aqui Bota aqui Bota, bota aqui O vaqueiro Quer beber Quer beber E bota a cena no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr E só floreiro Puxa o pole Flavinho Grava aí Flavinho Estou desse jeito até o dia clarear Bora meu parceiro, vai de sul Juninho, vai de sul Vai, estourou tudo isso Meu patrão, Júnior do Peixe Olha aqui um litro de juiz que eu tô trazendo é Olha que é senta que é chueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar no desmantelo Meu paredão ligado, hoje é a parra E olha aqui um litro de juiz que eu tô trazendo é Desce da cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar no desmantelo Meu paredão ligado, hoje é a parra Bora ver esse um geberrinho, tchacá Bota a pipita pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o Sejão já quer correr Quer correr, quer correr E seu coleiro puxa o colo e nós quer dançar Até o dia clarear Bota pra descer, fora Renê Ricardo pra maçãs, salve a WB, Cidade, Marcelo e picações Estolando porrô Caralho dos paredões em São Paulo Paredão amarelo em congelo Paredão do gás, paredão do tomate Paga, paga Depois do sanduíche ela queria ir a maçã Paga, paga Ela só quis entender meu rei de buco ou de pá Vai, vai Cloud CD, Black CD Meu patrão Sejão, Serumo, Cureca E Serão, Estou Cloud CD O privado do meu atisado Ela achou Pra sair pra farra E depois pra ser amor Aí a gente caiu na balada Dançava agarradinha até o chão Depois ela falou no meu ouvido Gordinho, hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Tua enxaqueca e recou Paga, paga Põe do sanduíche ela queria ir a maçã Paga, paga Ela só quis beber meu rei de buco ou de pá Caminhão do robertão Putetos Putetos Paredão do playboy Do privado do meu atisado Ela achou Pra gente ir pra farra E depois pra ser amor Aí a gente caiu na balada Dançava agarradinha até o chão Depois ela falou no meu ouvido Gordinho, hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Uma enxaqueca Valeu, Coca-Cola, mezerrão H, H Depois do santo, o bicho ela queria arrasar H, H Ela só que bebeu rei, soldado H, H Depois do santo, o bicho ela queria arrasar H, H Depois do santo, o bicho Eita, papai! Amexu do Alacatim Saveiro, Tiquinho e Urra Bora, Lourinho do Céu da Cabernoso Bora, bota do Gocerola Bora, Bacinho, bora da Gola Trava aí, Clavinho E era bom, ficou melhor Céu é mordinho, chefão Estourado, eu sou diferente Onde se fez? Oh, tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mais um favor ter seu marido Que está nos procurando O dia nos traga Olha aqui, eu fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai nos matar E mais rindo, feliz, eu peço Que eu faço contigo Quando passa, amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou E mais rindo, feliz, eu peço Que eu faço contigo Quando passa, amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou E vamos embora, amor Fica comigo, por favor E vamos embora, amor Se cara, por favor Ei, vai, vai Fica comigo, por favor E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Estourou de novo Que serrão Serumo, cuecas Meu patrão, sejão Neto, dá bala sem alça Bate, pão, produções Oh, tá ficando complicado De mais Então dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá se programando O dia nos traga Vai aqui eu fiquei sabendo E ele anda dizendo Que vai nos matar E mais rindo, feliz, eu peço Que eu faço contigo Quando passa, amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou E mais rindo, feliz, eu peço Que eu faço contigo Quando passa, amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor Fica comigo, por favor E vamos, 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 embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos, 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 embora Vamos, 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 vamos Bora, meu patrão Adalto E meu bate-palma Os frejeiros do crato Galera da Sociedade do Sucesso Bora, João Paulo Moratales Olha, ninguém é de ferro Jora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Todo fundo do poço É bude, bude, bude Mas uma coisa é certa Que eu ligar na merda Vai Load CD Flex CD Evita o parangão Carreta no modinho Carreta, moça flor Load CD Hoje eu tenho certeza Se eu beber meu trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais Isso é meu coração É que a saudade Hoje veio de galera Eu tô sentindo O cheiro do poço Na boca dela Tá facinho De eu fazer uma besteira Colido com a facinha O celular Dando com beira Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Todo fundo do poço É bude, bude, bude E uma coisa é certa Se eu ligar, se é jão Só vai dar mel Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Todo fundo do poço É bude Mas uma coisa é certa Se eu ligar, dá mel Vai dar mel Vai dar mel É do du Vai Vai de serrão Querido paredão Grande do boteco sertanejo Paredão dele, Pinheiro Eu tenho trabalho Vou pra cima da mesa Segura que eu caio no chão Tá doendo demais Esse meu coração É que a saudade Hoje veio de galera Eu tô sentindo Cheiro, gosto A boca dela E tá facinho De eu fazer uma besteira Comido com a facinha Do lado do bobeira Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Todo fundo do poço Eu bebo de cuti, cuti, cuti E não faz coisa é certa Se eu ligar, dá merda Fora ninguém, é de ferro Chora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Todo fundo do poço Eu bebo de cuti, cuti E não faz coisa é certa Se eu ligar Se eu ligar Só vai dar mel, tem sina que é berrente a cá Lembreza agora com o Jorge Meu patrão Becerrão Estoura de novo Meu patrão Raimundo não dá, já tamo junto Varendo Magnata Olha caramba, já passou das cinco horas E eu aqui vibri a cada rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Agora que eu vi seu celular Os cinco foram em verdade, eu tô pegando no seu pé E deixa ela ligar, e que eu tô bebendo Agora que a festa tá bombando, os arendão tão me chorando Hoje eu não vou sair Já todo mundo bebo, todo mundo bebo Agora já foi visto, foi filmado, o hogaçotra é mais um visto Hoje a noite eu vou curtir Pra que parar? O que tá bom? Amanheceu, deixa rolar E de semana, grava aí pra vir Eu sou assim, não vou mudar Eu sou assim, não vou mudar Tô aqui vibri a cada rodeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Agora que eu vi seu celular Os cinco foram em verdade, eu tô pegando no seu pé E deixa ela ligar, e que eu tô bebendo Agora que a festa tá bombando, os arendão tão me chorando Hoje eu não vou sair Já todo mundo bebo, todo mundo bebo Agora já foi visto, foi filmado, o hogaçotra é mais um visto Hoje a noite eu vou curtir Pra que parar? Amanheceu, deixa rolar E de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar Vai, vai Pra que parar, parar, parar O que tá bom? Amanheceu, deixa rolar E de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar Quando abraçou pro meu parceiro, o Kaique Camila, estourou Rádio, sim Emanuel, cabeleireiro de Rússia Neguinho do espeto de Rússia Estourou Pepeta do Paredão Bora, gordinho do Pai Leandro Bora, menino do Pai Leandro Levanta o bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o bisque Quem tem cabeça de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Lundice Comecei a namorar Muito cedo com você Em seguida me casei Aí eu me ferrei Eu gostava de sair Passei a ser prisioneiro Doente ficava em casa e trabalhava o dia inteiro Mas eu vou mudar essa rotina Vou voltar A bagunça é o meu lugar Se não quer viver com cachaceiro Então pede pra se separar Que eu não vou mudar Que eu não vou mudar Levanta o bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o bisque Quem tem cabeça de gelo Quem é casado e leva a vida Levanta, levanta Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o bisque Quem tem cabeça de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Bora pro desço Vinícius Joia Meu parceiro Nelson Joia Leonardo Joia Estourou o seu gel Ser ovo com é casa e estou Comecei a namorar E muito cedo com você Em seguida me casei Aí eu me ferrei Eu gostava de sair Passei a ser prisioneiro Doite ficava em casa e trabalhava o dia inteiro Mas eu vou mudar essa rotina Vou voltar A bagunça é o meu lugar E se não quer viver com cachaceiro O que? Então pegue Então pegue Bora lá e se encerca Que eu não vou mudar Que eu não vou mudar Levanta o bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o bisque Quem tem cabeça de gelo Quem é casado e leva a vida Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o bisque Quem tem cabeça de gelo Quem é casado e empresário Quem tem cabeça de gelo É a xefa, eu sou o xefa, ela é a xefa É a xefa, é a xefa, é a xefa É usadora de inveja O xefoa que é meu patrofejão E a xefa é minha patroa Roberta! Vai, 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 vai Em cima do paredão, ela pede seu poder Quando ela desce no chão, o povo para pra ver Só bebe e absorve, tem que largui ou de pá É na comanda, tem que ressuscitar o quê? Vai! É a xefa, é a xefa, é a xefa É usadora de inveja É a xefa, é a xefa, é a xefa Eu sou o xefa, ela é a xefa Caminhão xerês, lá vai jato Flavim Lá vai jato Aguinho Bora pra Palembas Managa diz, e o graçado diz Oi! Em cima do paredão, ela pede Quando ela desce no chão, o povo para pra ver Só bebe e absorve, tem que largui ou de pá Ela comanda de serrão É a xefa É a xefa É usadora de inveja É a xefa, é a xefa É a xefa, eu sou o xerê-me É a xefa, é a xefa É a xefa, é a xefa É usadora de inveja É a xefa, é a xefa Uhul! Jogo, zogo do cu! Lão de CD! Dança e você do paredão! Fã! Já ganheço! Bora, piupinho! Tão gerido, pai, porrozei! Cerubo, cueca! Torca, biceirão! Ah, patrão! Bora, Gleicinho! Já me rei, chaca! Fala pro papai o que você quer! É, 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 amor! Uhul! Vou te dar só o amor! E fala pro papai o que você quer! É, 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 amor! Uhul! Vou te dar só o amor! Vai! Melhor de casada, pelada, Na cama de camisola, Encontrando é você! Eu tô solteiro e mais nada! Tô topando essa parada! Tô doidinho pra te ver! Vai, vai! Vá, vai! Fala pro papai o que você quer! É, 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 amor! Vou te dar só o amor! Vai! Falo pro papai o que você quer! É, 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 amor! Vou te dar! Vai, 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 vai... E fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Pegando em cajada pelada, na cama de camisola Nem comando é você Eu não sou dele mais nada, tô nobando essa parada Tô noidinho pra te ver Cobra o CD! Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar Vai, vai, tchon, tchon, porta pra aquecer Bora Gleitinho, Gê, derrete a calça ao sol quente Cê já estourou de novo Empresário Glauco Jorge Bora Jundinho do Peixe Bora D.I. Bora Cadeça Bora Regi